Música Eu não posso deixar de começar esse negócio sem agradecer mais uma vez esse evento que eu sou super fã que é o DevOps Days não estou puxando o saco de São Paulo porque eu gosto de todos, tá? Então os organizadores de São Paulo se sintam não, mas eu gosto de todos eles, beleza? E é um evento que eu adotei com carinho e eu tento participar de todos eles às vezes não dá certo, mas às vezes dá certo e esse deu, por incrível que pareça E o mais legal que o Bruno Cadê o Bruno? Cara do céu, você falou de cerveja vocês fazem cerveja lá na empresa de cerveja Tem vaga? Vou mandar o CV, beleza? Bom, pra quem não me conhece eu, né? Não consigo apertar o botão aqui esse sou eu Calma que vai dar tudo certo, cara Que loucura Ah, isso não serve pra nada então vamos passar com o dedo Bom, pra quem não me conhece meu nome é Matheus eu ouvi uma vez que eu tava numa reunião e eu falava ah, eu era dev aí alguém me falou uma vez dev, sempre dev, né? Então eu costumo dizer que eu era desenvolvedor mas aí eu continuo sendo desenvolvedor meio estranho, mas é isso, tá? Eu trabalho no CCS Bank no time de SRE gosto de ah, eu já lidei com várias coisas aí desenvolvimento de software, servidores nunca fui um Cisadmin não consigo me comparar com o Cisadmin porque seria sacanagem com o Cisadmin falar que tipo, eu sou um Cisadmin porque vocês vão ver eu digitar comando no best vocês vão ficar louco e por incrível de que pareça eu gosto de APIs que tem a ver com IPA tem a ver com EIL tem a ver com LARGER parece eu tava vendo isso ontem, cara que eu falei ah, mas esse negócio é parecido, né? e aí é o seguinte eu também sou piloto privado de avião no passado até falei um pouquinho sobre avião aqui, né? mas não vou falar disso sobre hoje não vou falar disso a gente vai falar sobre contratação ah, então isso aqui é uma palestra para gerentes não é mas serve então isso aqui é uma palestra técnica também não é tá longe de ser e eu não poderia começar a falar sobre deixar de falar sobre problema de contratação só pra eu saber uma coisa aqui quem aqui tá contratando DevOps lá SRE galera nesse mundo beleza dessa galera que levantou a mão ou os outros também podem falar é é tranquilo? quem acha que é tranquilo? funciona bem colocou no LinkedIn cara, no outro dia já tá contratado difícil, né? não é bem assim que acontece então eu acho que ele tá na mesma linha porque se todo mundo levantasse a mão e falasse que era tranquilo ele ia precisar sair e o GoMess ia começar dele é não tem como falar disso pra mim lembrando que tudo isso aqui é baseado nas minhas opiniões, tá? pra mim o problema central disso é o quê? conhecimento sobre o que é DevOps por que é difícil contratar? primeiro assim eu elenquei alguns caras que é o primeiro o problema central pra mim é o que é é job descriptions dizer que isso é um problema do RH é como manter esses caras essas pessoas que a gente contrata dentro da empresa e achar que tudo isso é mágico a lâmpada queimou mas o DevOps engineer não trocou? porra meu você tava aí não trocou a escadinha e não foi trocar lá? achei que era isso que o DevOps fazia então vamos falar do primeiro cara que pra mim é o principal porque que se torna difícil o processo de contratação e manter que pra mim o processo de contratação ele não acaba quando o cara entra na empresa a pessoa entra na empresa tem que manter o cara lá dentro a pessoa lá dentro e aí beleza fizer um processo de contratação direito e é isso que normalmente a galera fala que é DevOps né? o que que é DevOps? ah cara uma ferramenta porra gigantesca é um novo jeito de contratar é só colocar no LinkedIn você quer lá programador você coloca DevOps no final ou atrás dependendo do algoritmo que for ler aí vira DevOps é isso aí o DevOps é um novo jeito de contratar tô precisando de Dev não consigo contratar põe DevOps na frente que vai um monte de gente aplicar pra vaga muita gente acha que é isso e também tem isso né? o que que é? faço ideia só sei que é legal vou falar uns francês aqui também vou roubar a sua ideia beleza? é legal demais e aí? o que que é esse troço? eu não vim aqui pra ajudar pra responder pode falar desse depois aí mas muita gente vai falar já falou ontem um pouco disso mas será que a gente na hora de querer contratar alguém formar uma equipe contratar uma é difícil formar uma equipe olha né lembra dono eu não sei quem tava aqui ano passado mas lembra do parto de égua? é um parto de égua formar uma equipe disso eu não sei se alguém já viu um parto de égua é triste a cena formar uma equipe desse negócio é triste como o parto de uma égua é difícil o conhecimento do tipo o que que é? quem que a gente quer? que problema eu quero resolver? muitas vezes a galera o cara o time a empresa vou falar da empresa a empresa X está tentando contratar ela não faz a ideia do que que ela precisa chegou pra ela que é legal que é um buzzword se ela for uma empresa de consultoria então Jesus amado que aí o cliente pediu né ó preciso de um devops aqui vocês tem? a gente é o que mais tem lá devops nós somos a empresa X devops a gente só faz isso na verdade eu não tinha falado nada pra vocês pra não aparecer que eu tô querendo vender alguma coisa né e aí o que acontece? aí acontece essas coisas aí o vende por quê? porque o cara vende errado e o cara não tem o conhecimento então pra mim as outras coisas que a gente vai falar tá ligada a esse lance do conhecimento já que eu não conheço o que que eu faço? isso agora é o problema do RH o RH contratou a vida inteira o desenvolvedor o cara de infraestrutura o QA o cara de processo o AJAI o coach não importa contratou todo mundo ele vai ter que contratar o devops também só que é o seguinte é devops desenvolvedor todos esses outros cargos que eu falei talvez são cargos que estão mais consolidados certo? se já é difícil eu vejo empresa aí que tá com 200 vagas de desenvolvedor Java 90 vagas de cara pra lidar com infraestrutura on-premise ou cloud coisas que já existem há algum tempinho vai imagina um negócio que é novo é novo levar o turno é novo nem a gente sabe o que que é na verdade eu normalmente tenho dúvidas então você imagina levar esse problema pro RH e dizer assim RH se a gente tá contratando pessoas cara só pra o time do RH isso aí não é um problema de tecnologia não é um problema de tecnologia só que a gente esquece isso é um negócio que me assusta quando a gente vê isso aqui olha lá estamos com uma vaga para engenheiro devops e preciso que você me retorne urgente esse contato estão precisando muito é urgente grata isso aqui é um recrutador mandando mensagem lá no niquedinho não vim aqui falar mal do recrutador lembra do programa central conhecimento a gente não sabe normalmente o que a gente tá contratando e aí vai chegar depois umas soluções pra isso lá no final mas quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo alguém levou o problema do RH sabe o que eu imagino pro RH é tipo uma das coisas das premissas do devops aquela historinha que a gente sempre ouviu o dev coda joga o pacote por cima da parede a operação pega lá e tem que fazer o deploy como o cara tem que fazer o deploy é um programa da operação eu já codei é um problema seu certo mantendo o ar é um problema seu então a gente falou lá que devops pode ajudar isso também tem umas premissas princípios e tudo mais parece que nós estamos fazendo a mesma coisa na hora de contratar eu quero contratar o engenheiro devops por mais que alguém não goste de falar disso do termo chamar de time mas eu estou contratando o engenheiro devops quem contrata é o RH o problema é dele só que você esqueceu que é o cara que vai trabalhar a pessoa que vai trabalhar do seu lado talvez 8, 10, 12 cuidado pode ser escravidão já do seu lado o dia todo boa parte do tempo é praticamente um relacionamento um namoro ali e você está pouco se lascando para quem vai entrar para um negócio novo que às vezes precisa ajudar a convencer a empresa que a gente precisa disso que a gente precisa ir para essa nova linha chegar no novo patamar de entrega de software entrega e operação de software como a gente está terceirizando isso para outro cara se você que trabalha na tecnologia vem no evento não sabe coitado do cara do RH aí sai isso aqui porque alguém está cutucando lá precisa contratar não estou conseguindo entregar lá porque não tem o RH não está contratando aí sai isso aqui preciso contratar urgente e também o outro probleminha ali que é o lance de achar que tudo é mágico então o banco caiu problema do DevOps eu não sei o que sei lá os sistemas aumentaram as quedas problema do DevOps o que mais? o cloud está fora caiu a zona de um cloud específico na região aqui de São Paulo de quem que é o problema? o DevOps? não é o que trabalha na Amazon é o que trabalha dentro da empresa só né vamos estar mais perto do que a gente imagina e o the dream team né achar que por falta de conhecimento também achar que esses caras vão chegar na empresa e vão evolucionar tudo de uma vez sem precisar da ajuda de ninguém ué vocês não são os engenheiros DevOps não é vocês que selecionam tudo? por quê? porque vocês não são DevOps? não é isso que rola? então essa história de achar que tudo é mágico e que o problema que a gente precisa resolver aqui a gente não vai dar eu já ouvi muito isso sabe o que é? eu fui numa reunião outro dia eu estava numa reunião faz uns alguns anos já e alguém falou assim sabe por que a gente está com dificuldade nisso? porque a gente não tem um time de DevOps o problema era sei lá cara replicação de dados de um lugar para o outro de uma região para a outra mas é o DevOps que não estava lá por isso que eu não resolvi só que quando esses times entram dentro da empresa quando eles aparecem eles são o dream team e aí um dos objetivos do DevOps é fazer as coisas colaborativas você acabou de criar dois silos o time de DevOps e o resto da empresa são dois silos o resto da empresa quer fazer o que com o time de DevOps? é isso aí é daí pra baixo é daí pra baixo quer matar ah se começou pra mim assim ó se começou errado a chance de terminar certo é bem pequena e eu já vi isso acontecendo na prática em alguns lugares beleza? e aí então só lembrando se todos esses problemas você passa lá na empresa a lâmpada tá queimada pô meu mas a gente falou que o cara lá né ah falaram assim que se a gente contratasse os DevOps eles são caras que tem iniciativa né os DevOps são um cara com iniciativa se ele vê uma coisa errada não é o problema do outro é o problema dele por quê? ah tá no outro slide desculpa porque ele tem o ownership então a lâmpada tá queimada fica tranquilo que ele troca por quê? porque ele tem senso de dono ele é dono das coisas do escritório inteiro vai nessa malemaco e do sistema só queria avisar beleza? bom vamos pro mais um aqui ó que é outra coisa que tá relacionada ao problema de contratar a gente e formar a equipe então nem se diga que são os job descriptions rapaz vai ter cada um hein nossa senhora minha Jesus arrumado tem uns que são bonitos quer ver? tipo esse aqui ó a gente precisa de um operador de container docker pra trabalhar em um time em operação de containers 24 por 7 garantir a segurança dos containers que as portas estejam sempre monitoradas e abertas vocês acreditam que isso é uma vaga pra ter? eu se eu fosse um motorista de empilhadeira do Porto Santos aplicava nada contra um motorista de empilhadeira parece brincadeira mas numa das empresas as vagas lá que estavam lá de DevOps SRE pra aplicar tinha uma pessoa lá que não tinha nada a ver com isso aqui se encaixaria perfeitamente trabalhando no Porto Santos pra quem me acompanha já sabe meu negocinho aqui que eu falo é baseado em fatos reais tá bom? beleza? é que loucura né velho onde é isso? não a melhor parte as portas estejam sempre abertas pô o que imaginamos o cara do do Porto de Santos eu sei que é difícil de entender o que está escrito aqui até pra mim é difícil isso que fui eu que escrevi mas é o seguinte dificilmente cara a gente vai conseguir resolver esse problema de contratar gente e esse cenário que vai diminuir porque eu não sei a impressão vocês tem mas a minha é que isso está só aumentando por quê? porque passa semanas e semanas você recebe lá as mensagens no LinkedIn todo mundo que recebe umas mensagens no LinkedIn pra contratar motorista de empilhadeira como vocês podem ver aqui né? então vem umas umas vagas do tipo assim só que dificilmente essas coisas são resolvidas dentro da empresa por quê? porque quem está contratando nem ele sabe o que ele quer cara ele acha que ele quer um cara pra trabalhar com DevOps mas ele não sabe o que é isso então assim como que ele vai resolver um problema dentro da empresa sendo que ele normalmente não sabe nem qual é o problema que ele precisa resolver é uma pergunta básica que problema você está querendo resolver? tipo na hora de tentar desenhar uma solução na hora de tentar contratar alguém que problema ele está tentando resolver? não sei cara mas eu preciso do engenheiro vira o DevOps tá mas e aí quais são os requisitos? normalmente ele não sabe também e aí começam a surgir essas vagas malucas porque hoje em dia tudo virou DevOps tudo é DevOps né? então é o cara da lâmpada é o DevOps é a vaga de DevOps que não sei lá não tem nada a ver com Docker mesmo de verdade então tudo é DevOps aqui tem um outro exemplo nós da empresa estamos à procura de alguém com skills de administração de clusters de Kubernetes conhecimento computacional não é requisito tu como assim velho? como não é possível? tá de sacanagem tá de sacanagem requisito não é requisito é mas é um diferencial poxa fiquei feliz pelo menos eu vou chegar lá e vou se tratar diferente já conheço um pouquinho de computador não sei muito bem desse negócio de Kubernetes mas o negócio de computador pelo menos eu vou se tratar diferente cara que loucura esses são JavaScript isso aqui é Coppaste tá gente? acredite? eu não vou abrir o LinkedIn pra não ficar mancada mas é as coisas que aparecem lá muita coisa eu tava dando uma varrida esses dias pra montar tal e cara é um negócio absurdo os job description que a galera tá contratando e tá ligado um pouco do total né não um pouco falta de conhecimento alguém achando que é tudo mágico é só mudar de developer pra DevOps e tá tudo resolvido no fim todo mundo vai escrever código né tudo igual não interessa o outro ponto lá que tá ligado ao problema de conhecimento que é o que? a gente manter esses caras lá dentro ah contratei beleza já entrou já era agora é pra manter ah só Deus sabe como eu não vou manter esses caras aqui dentro sabe por que? como é que eu mantenho o time quando eu vou falar com o cara desculpa qual é o seu nome? o Tiago Tiago só uma suposição vou imaginar que o Tiago entrou lá passou na vaga e ele recebeu o link lá do recrutador enfim entrou na vaga beleza aí a gente vai fazer um feedback pro Tiago então vai vir o gestor lá vai dar o feedback pro Tiago é seu nome? desculpa seu nome? Thayel 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 é o gestor do Tiago e ele vai dar o feedback aí ele vai lá e fala assim então cara você já passou uma semana aqui e assim sua performance tá muito baixa você não conseguiu entregar o que a gente esperava a gente teve uma mudança na madrugada da terça-feira o feedback parece que tá ficando bonito da terça-feira né o cara falando lá da situação o momento e tal e o banco caiu os DBA lá tudo morrendo lá com o banco down as coisas não estavam replicando de um lado pro outro e você cara você lá querendo fazer imagenzinha do container você lá querendo subir o cluster não sei do que e o banco parado a gente tinha certeza que a gente ia contratar o DevOps que é o cara que não para né ele viu o problema ele corre atrás do problema e aí como é que fica? então assim sua performance lá não tá legal vamos dar mais uma chance de um bom tempo aí pra você mais uma semana e aí se não der a gente vai ter que ver o que eu vou fazer com essa história como é que mantém? como é que avalia? eu não sei como é que eu vou avaliar um negócio que eu não conheço? porra eu conheço é porra eu acho legal pra caramba determinado assunto beleza pode estudar as opiniões mas se tem um negócio que eu não conheço como é que eu vou dizer assim que é ruim ou é bom ou não presta tá podia ser melhor e manter um time dentro da empresa que tem que fazer uma tarefa que você nem sabe o que ele precisa fazer e na hora de dar um feedback isso vai ser o reflexo do processo de contratação vai ser o reflexo da falta de conhecimento que a galera tem sobre aquele papel que aquele cara aquela pessoa aquele time tinha que fazer então vai ser muito baseado em que é o que eu coloquei aí cara vai ser baseado em alguma coisa que é achismo porque eu li no PPT no blog fui lá no evento vi um gordinho falando lá que DevOps DevOps é até iniciativa tem que levantar a bunda da cadeira e fazer o que tem que fazer não importa o que ferrou cara a galera tá levando muito a sério é tipo o engajamento que o Bruno falou é muito engajamento tá levando muito a sério essas coisinhas e não é assim cada um tem seu papel não vamos separar as coisas e manter time assim começa a ser difícil porque você vendeu uma coisa você vai querer fazer outra no dia a dia e ouve a falta de conhecimento vai atrapalhar muito agora pra ir pra reta final desse negócio o que que realmente importa disso? dessa história toda o que que realmente importa? skill pô skill computacional é um requisição é um diferencial porra não é possível cara estamos contratando um programador se você souber programar é um diferencial tá? mas o que importa é a gente quer ter você aqui a gente quer vir ter você aqui pra você dar uns abraços no início não precisa programar não cara isso é só um diferencial se você tiver afim você programa senão só vem só vem soft skill ah é nessa ordem pra mim é nessa ordem soft skill porra lembra o negócio vai ter que lidar boa parte do tempo você tecnologia vai ter que lidar uma boa parte do tempo com essa pessoa que tá sentada do seu lado não leva esse problema pro RH o RH vai ajudar caras bons lá de pessoas boas de psicologia várias coisas legais que você não vai pegar no processo de contratação sendo técnico mas soft skill interessa pô esse cara será que não vai dar uma de louco aqui vai querer sair chutando todo mundo não é uma técnica mas é um soft skill conhecimento sistema operacional rede saber codar alguma coisa pra esse negócio a gente vai ter que automatizar um monte de coisa fazer coisa que a gente fazia na mão antes vai ter que automatizar vai precisar saber um pouquinho de código um pouquinho de lógica trobochute ah deu pau no container lá no cluster não sei qual que é tem um amigo meu que é o Requena ele fala sobre o poder da abstração uma talk muito legal que é o seguinte é tem um monte de coisa que abstrai hoje a infraestrutura um monte de plataforma um monte de ferramenta e tudo mais só que o trobochute ele continua existindo esses dias mesmo eu tava vendo dois caras conversando sobre kubernetes e os caras estavam falando como é que você faz esse tcb dump lá na ferramenta que você tá usando tem que fazer trobochute não tem escapatória ah não mas o que importa é você conhecer do grey log porque o log vem aí você faz a query você tem que ser bom de apache e lucina pra saber fazer a query mas se o grey log cair aí o que você faz? terceiriza? boa não tô bem a cultura DevOps lá hein? sensacional então o conceito de trobochute em saber deu falha não deu falha onde que possível tá a falha ownership pô beleza é um skill legal de ter tem que ter o senso de dono na hora de contratar é importante principalmente que é um negócio novo vai ter que ajudar a disseminar a cultura vai ter que ajudar é quebrar alguns paradigmas o skill de ownership é muito importante esse papel e ferramenta pô as ferramentas vão ajudar pra caramba mas computação não é um diferencial e pra ajudar a dar um bust nesse negócio aí algumas coisas que eu queria comentar controlar o ego é o que é controlar o ego? tem muita gente que não tá conseguindo fazer isso direito por conta do ego sabe por quê? quem quer vir participar de um evento tem vergonha o que vão pensar de mim tipo os gestores eu já ouvi muito isso de gestor eu não vou lá cara porque os meus funcionários vão estar lá o que eles vão pensar de mim sobre eu não conheço do assunto? ler livro comprar um livro comprar um curso participar de um meetup uma conferência por que que não faz isso? a galera não faz por quê? com do ego não quer dar um passo pra trás e falar assim ô Gomex chega aí vamos trocar uma ideia aqui na firma fazer um meetup explica pra nós o que que é esse troço que a gente tá querendo fazer aqui dá um passo pra trás tem um monte de gente na comunidade querendo ajudar de graça é graça e normalmente o ego controla muito isso e a gente não não deixa a gente evoluir por conta desse troço aí a gente tá falando de fazer isso de uma forma colaborativa tipo o DevOps tem esses princípios da gente fazer as coisas colaborativas e a gente tá levando o problema pro RH de contratação sobre um tema que a gente não conhece que sal o RH cara por que que são o problema deles? só porque eles têm que lidar com pessoas? ontem alguém postou essa foto eu copiei tá? daqui do evento é isso aqui ó crescer sozinho é se possível mas juntos pode ser muito melhor eu concordo você querer contratar gente técnica sozinho funciona mas se quiser envolver caras pessoas que conhecem mais esse negócio pode ser muito mais produtivo pode funcionar muito melhor fazer junto com o RH por exemplo é uma delas participar de meetup conferências como essa aqui que a galera tá participando livro comprar curso usar os próprios princípios do DevOps na hora de contratar a gente vamos fazer junto? o que que você achou do cara? eu? não gostei você gostou da pessoa? gostei mais gente gostou? beleza faz sentido todos os pontos que vocês falaram o meu que talvez não faça tanto vamos contratar mas não fica nessa da carteirada quem contrata é o gestor eu conheço do negócio da ferramenta técnica eu não posso opinar se o cara realmente conhece ou não ele não passou nem na prova e acontece isso no dia a dia isso faz com que a tarefa de contratação e manter esses times só dificulta beleza? a responsabilidade de contratar é de todo mundo pra fechar a analogia que eu faço com isso tem sempre um avião no meio que é o seguinte imagina você falar que esse é um problema do RH isso é um problema do RH mas o cara a pessoa vai trabalhar com você lá boa parte do tempo vai entregar coisa junto com você vai no churrasco da firma vai tomar cerveja vai falar um monte de coisa com você um bom tempo aí durante o tempo que ela estiver na empresa tenta imaginar analogia mesmo com a você vai fazer uma viagem de avião e aí você descobre na hora que o comandante fala alô que é o comandante não sei o que meu nome é fulano você descobre que ele é o seu maior inimigo aí o que você faz? nossa senhora esse cara vou torcer pra esse avião cair só que você esqueceu que você tá dentro do avião e transferir esse negócio esse problema de contratação pra RH é uma coisa você tá lá no dia a dia você vai ter que lidar com isso e se for ruim talvez pode ser você que vai ter que demitir e normalmente demissão não é culpa do cara que tá sendo demitido alguém não conseguiu resolver o problema contratou errado não conseguiu manter aí como resolve o problema? vamos embora ah, por quê? porque ele não tava performando já faz uma semana aí que o cara não tava trocando as roupas beleza? galera, era disso que eu queria falar com vocês aqui tem uns contatos vou estar por aí a gente pode se falar pode mandar e-mail pode convidar pra meetup chama nós lá na Colbert a gente vai lá troca ideia a gente não sabe muito ninguém conhece muito desse negócio cada um conhece um pouquinho e tem uma experiência um pouquinho a gente pode ajudar um monte de gente pode conversar e aprender eu tenho certeza num bate-papo aqui mesmo nesse momento eu tô aprendendo um monte de coisa com um monte de gente beleza? valeu mais uma vez vocês são sensacionais gente muito obrigado mas eu tenho uma dúvida que momento que teve a ruptura de você como deve passar a ver mais valor em entregar em vez de só desenvolver entregar a cultura entregar esse processo entregar a colaboração entre os times qual que foi o momento que diferenciou na sua carreira você fala putz é isso que eu acho que eu vou estar entregando valor como profissional boa? pra mim foi natural eu trabalhava numa empresa que fazia isso desde quando surgiu que era a LocalWeb alguém aqui já trabalhou na LocalWeb? alguém que já usou o e-mail da LocalWeb? alguém que já teve problemas com o e-mail da LocalWeb? como é possível, cara? muito negócio estável não quero mais falar também estou brincando a cultura lá já fazia com que essa história de tipo o dev tinha contato com a operação o dev tinha contato com a infraestrutura o dev tinha contato com o processo ele podia mudar e tudo mais era natural e eu trabalhava em time de dev lá que fazia produto mesmo só que a gente podia ter acesso a coisas de infraestrutura fazer o nosso deploy fazer o nosso pipeline na época e era meio natural pra galera que trabalhava lá se você quisesse você conseguia e aí depois de um tempo eu comecei a migrar pra time de desenvolvimento só que desenvolvia ao invés de produto pro cliente desenvolvia coisas de infraestrutura uma API de storage uma API de rede e com o tempo eu fui vendo eu estava mais entrando no mundo de operação infraestrutura e saindo mais no time de desenvolvimento de verdade estava desenvolvendo coisas pra infra e foi meio que natural depois eu fui indo pra outras empresas que estavam querendo adotar o modelo e cara eu já olhava pra trás ouvia alguém falando sobre devops não sei o que eu falava cara mas a gente já fazia isso lá na local web e era legal pra caramba tirando a parte do e-mail funcionava tirando a parte do e-mail mas foi meio que natural entendeu e pra mim eu comecei a ver valor porque quando eu via um desenvolvedor que entregava pra caramba era um baita de um desenvolvedor mas que as vezes não queria resolver outros problemas mas estava relacionado da entrega do tipo eu terminei a minha parte eu já codei o problema de entregar não é comigo pelo menos eu olhava isso de uma forma diferente mas eu não terminei meu trampo eu codei lá no gira entreguei no gira tá pronto mas ninguém tá vendo o código que eu fiz eu quero mesmo é que negoveu o código que eu fiz porra eu como desenvolvedor quero que o cara vá lá se for um front-end inspecte elemente lá e vê o código que eu fiz o htmlzinho lá alguma coisa assim entendeu e aí acho que isso foi natural foi acontecendo acontecendo e hoje deu essa merda toda que deu aí valeu gente obrigado